Eu estou aqui com os três mais renomados ferradores do Brasil, o Kenny, o Pagotto e o Ricardo, que acabaram de participar aqui de uma mesa redonda, de uma palestra, num ambiente totalmente diferente do ambiente de trabalho. Então, os três aqui de ternos, qual é a importância da gente estar trazendo esses assuntos do campo, esses assuntos do dia a dia, para um ambiente de discussão como esse, Kenny? Eu acho que é um assunto que é fundamental para o criatório do cavalo, o cavalo em tudo, o esporte, o ferrajamento é fundamental. Dependendo de como ele está ferrado, muda o desempenho dele, muda a atitude, muda o tempo de vida útil. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes para o cavalo é o casqueamento e ferrajamento. Pagotto, um dos assuntos discutidos aqui foi a importância da formação do ferrador, a importância da formação acadêmica. Como é que você vislumbra isso para o futuro aqui no Brasil? Ainda é uma ideia que está no começo. A gente tem já alguns cursos de formação. Como eu disse na palestra, são cursos curtos ainda. Mas o nosso sonho é ter uma escola de ferradores extremamente montada, com curso amplo, como é na Europa, como é nos Estados Unidos. Então, sem dúvida nenhuma, o aprendizado é a base para qualquer tipo de formação profissional. E a gente não consegue, também no ferrajamento, criar um ferrador do dia para a noite. Então, demanda muito tempo, demanda muito estudo, demanda muita prática. E a gente, se Deus quiser, a gente consegue isso aí em um prazo não tão curto, mas também, eu acredito que nos próximos anos a gente vai estar desenvolvendo isso aí de uma maneira bem eficaz para o Brasil. Em cima disso, Ricardo, você acredita que um evento como esse pode ser o primeiro passo para a gente evoluir nesse sentido de organizar melhor esse setor da ecunicultura brasileira? Sem dúvida. Principalmente para ressaltar a importância que é o trabalho do ferrador na criação do cavalo, de uma forma geral. Aqui a gente tem veterinário, tem criadores, proprietários. Então, essa integração é muito importante. Coisa que nunca foi feita antes.